O desenvolvimento continua para dois dos jogos mais aguardados da Square Enix, Kingdom Hearts III e o remake do clássico Final Fantasy VII. Porém, o diretor da empresa, Tetsuya Nomura, deu uma entrevista com alguns detalhes um tanto quanto desanimadores sobre o lançamento de ambos os jogos. Ele conversou sobre o lançamento dos jogos com o site Famitsu, onde indicou que teremos de esperar bem mais do que o previsto para ter os lançamentos. Sobre Kingdom Hearts III ele disse, enquanto eu não posso fazer uma declaração abrangente, porque o processo de desenvolvimento é diferente do que fizemos até agora, ainda há mundos intocados. A produção está progredindo em mundos que ainda não foram anunciados, em um estado que não podemos mostrá-los ainda. No que se refere ao desenvolvimento, ainda há algum caminho a percorrer. Quanto à Final Fantasy VII, Tetsuya disse, estamos progredindo constantemente na produção. Enquanto estamos fazendo os jogos, peço desculpas que a espera será um pouco mais longa para Kingdom Hearts III e Final Fantasy VII Remake. Eu sinto muito, mas nesse ponto eu vou fazer um jogo que vai atender às suas expectativas. O diretor da Esquera ainda disse que esse ano nós teremos algumas prévias de ambos os jogos, o que significa que provavelmente não veremos nenhum deles completos antes de 2018. Outro 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 Tchau, tchau.